Top setor pra 2021! Por que eu acredito nesse setor? Vamos aqui explicar pra vocês, meus amigos, por que o setor de construção civil deve bombar aí em 2021. Meus amigos mestres e mestras da riqueza, passamos um ano muito difícil em 2020 graças aí ao Covid e essa pandemia que fechou praticamente a maioria dos mercados. Mas salve-se, salvaram-se poucos setores como, por exemplo, de tecnologia que ainda tiveram boas empresas aí que conseguiram sair um pouco dessa crise, meus amigos. E o setor de construção civil, que movimenta milhares de empregos, que movimenta muito a economia brasileira, é um setor que deveria ter ido muito melhor. Mas detalhe, o setor de construção civil foi muito bem este ano, tá legal, meus amigos? Só que empresas de construção civil apanharam demais. Nós tivemos empresas muito boas que caíram absurdamente a sua rentabilidade, o seu valor na bolsa de valores, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Todas as obras ficaram paradas praticamente, então as pessoas também não poderiam ir até o plantão de vendas, as construtoras ainda fizeram vendas online, vendas via lives, mas não é a mesma coisa que você ir até lá e verificar ali o apartamento. O brasileiro gosta de ir até o plantão de vendas, conhecer o apartamento, conhecer a planta dos imóveis. Mas isso não aconteceu, então as empresas de construção civil sofreram bastante. E nós estamos aí, meus amigos, com a taxa Selic, a taxa mãe, que é baseada, inclusive os empréstimos bancários, na mínima histórica. O brasileiro nunca passou por isso. Nós sempre tivemos aí taxas de juros acima de 10% ao ano. Nós estamos hoje com a taxa Selic em 2% ao ano. O que significa isso? Que as pessoas estão conseguindo tirar empréstimos com desconto. Então aquela pessoa que morava de aluguel, ela tem o sonho de comprar a casa própria porque ela quer decorar o imóvel, ela quer fazer obra e realmente não faz sentido você fazer obras em um apartamento que não é seu, não é verdade? Então aquela pessoa que tinha o sonho da casa própria, ele pensou, opa, estou pagando aluguel, tenho o sonho de ter minha casa própria, opa, plim, taxa de juros está barata, meus amigos, vamos comprar o nosso imóvel. E é isso que está acontecendo. Mas muitas pessoas com medo da pandemia não saíam de casa para realizar esse sonho. E agora com a questão da vacina, as pessoas têm aí uma demanda reprimida, têm sim pessoas dispostas a comprar o seu imóvel, investir, até porque outro fator, meus amigos, que é importante comunicar aqui para vocês, é a questão da renda fixa. A renda fixa está entregando nada. A renda fixa não está rendendo nada. Então muitas pessoas também que têm um pouco de medo aí de se envolver com ações ou renda variável, estão aproveitando para comprar imóveis e aí fazer uma venda futura ou fazer um aluguel aí porque preferem investir no imóvel físico. Para vocês terem ideia, meus amigos, o programa Minha Casa Minha Vida, que está sendo substituído aí pela Minha Casa Verde e Amarela, está aí com um futuro muito promissor. O setor está animado e já trabalha aí com o setor, um cenário para 2021, muito melhor no programa também. No Brasil, a cadeia produtiva da construção chega a 60% do PIB e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o CBIC, calcula que a cada R$ 1 milhão de investimento no setor, é capaz de gerar 7,6 empregos diretos e 11,4 empregos indiretos, gerando uma renda adicional na economia, só com isso de cerca de R$ 264 mil. Mestres e mestras da riqueza, se vocês estão gostando do vídeo, querem me ajudar a manter este canal aqui para vocês de forma gratuita, eu peço que vocês apertem o botão de curtir, esse joinha bonito que está aí, que vai me ajudar bastante a manter este canal. Mestres e mestras, eu listei aqui seis pontos que eu considero essencial e porque eu considero que o setor de construção deve performar bem aí em 2021. O primeiro ponto, como eu já falei no começo do vídeo, é a nossa taxa Selic, ou seja, empréstimos mais baratos, produtos de renda fixa que não estão gerando uma boa rentabilidade para os investidores, então os imóveis se tornaram sim um bom investimento aí via taxa Selic baixa, oportunidade de ganho com os imóveis. E agora vamos falar aqui o segundo ponto, meus amigos, que é o crédito fácil que os bancos estão aí lidando com os seus futuros investidores. Os bancos, meus amigos, têm muito dinheiro e eles estão facilitando aí a questão dos empréstimos. Eles estão com grana, estão facilitando os empréstimos, inclusive com taxas mais acessíveis. Então nós temos crédito na praça, hoje não está tão difícil você conseguir tirar o seu empréstimo e inclusive os bancos estão com baixa inadimplência. Eles fazem uma boa pesquisa e a população brasileira é aquela população que gosta de ter o nome limpo, então nós temos bastante crédito aí na praça hoje. E meus amigos, aproveitando aqui também, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho que você vai ser notificado em todos os vídeos que eu lançar aqui pra vocês. E o terceiro ponto, meus amigos, é o fundo de garantia. O fundo de garantia, meus amigos, se você não sabe, ele é também ajustado ali via uma taxa de juros, só que a taxa está tão pequenininha que muitas pessoas pensam o seguinte, pô, vou sacar meu fundo de garantia e vou comprar logo meu imóvel. Então, meus amigos, a questão do fundo de garantia também facilita aí a compra dos imóveis, sendo que hoje a taxa de juros não está fazendo com que o fundo de garantia parado tenha uma boa rentabilidade. Quarto ponto, meus amigos, é o home office. Muitas pessoas, meus amigos, estão querendo sair do seu imóvel menorzinho para um imóvel maior, então eles estão investindo em moradias, tá legal? Inclusive muitas pessoas, como estão trabalhando em casa, estão saindo pouco, estão inclusive vendendo seus carros para investir em imóveis maiores e isso vai sim movimentar o mercado da construção civil. Mestre e mestra, você que está aí, você já faz parte da comunidade do Telegram gratuita que eu disponibilizei para vocês? Lá eu faço compra, eu faço venda de ações, eu posto para vocês no mesmo dia, eu mostro meu comprovante bancário, eu mostro, eu mato a cobra e mostro o pau, Catoche. Lá na nossa comunidade é gratuita. Eu compro, printo lá meu comprovante bancário e coloco para vocês. Tá legal, meus amigos? Todas as operações que eu faço, eu abro com vocês. Minha vida é transparente aqui, tá legal, meus amigos? Outro ponto, áudios sobre o mercado. Você não precisa ficar indo na revista, no jornal. Lá eu já, toda manhã eu acordo mais cedo, preparo vocês para o mercado em áudio de 3, 4 minutos, você vai sair preparado aí com todas as notícias da economia. Deixei o link aqui embaixo, é gratuito. Entra na minha comunidade que você vai gostar. Quinto motivo, já falei aqui para vocês, é o sonho da casa própria, meus amigos. Muitas pessoas, sim, têm o sonho de ter sua casa, têm o sonho de ter seu imóvel, seu apartamento, porque eles vão poder decorar do jeito deles, eles vão poder montar ali a sua vida em um imóvel que realmente é seu. Tá legal? Então, hoje, mais do que nunca, está fácil de realizar esse sonho. E eu acredito que em 2021 vai permanecer essas taxas de juros baixas, pelo menos aí até meados de 2021, e as pessoas, sim, vão realizar esse sonho. Vão pegar o fundo de garantia, vão pegar o dinheirinho que está na poupança e vão investir ali no seu imóvel, fortalecendo aí o setor de construção civil, tá legal? Mestres, antes de falar aqui o sexto motivo que eu acredito que o setor de construção vai bem, você vai me perguntar, André, mas que ações que tem hoje de construção civil na Bolsa? Gente, é empresa pra caramba. Você tem a Trisul, você tem a Ezetec, você tem JHSF, você tem a Helbor, você tem a Iven, você tem a MRV, você tem a Gafisa, você tem a Mitre. Aí você vai escolher e vai analisar, eu estou sempre ensinando vocês aqui como analisar uma ação, vão identificar qual ação se identifica mais com você. Tá legal, meus amigos? E o sexto motivo, meus amigos, que eu considero que vai ser positivo aí, é a questão do vale a pena morar de aluguel hoje? Muitas pessoas estão com essa interrogação na cabeça, tá legal? Vale a pena eu pagar o aluguel ou vale a pena eu pagar um financiamento bancário? Com as taxas de juros baixos, meus amigos, pode ser sim que vale a pena você comprar um imóvel, dependendo da oportunidade e do valor que você vai pagar nesse imóvel. Então aí você vai ter que entrar em algumas contas para ver se vale a pena. Muitas pessoas vão chegar à conclusão de que sim, vale a pena. Tá bom, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, eu vou responder você. Tem alguma dúvida, já investe em alguma empresa, comenta aqui embaixo, vamos debater, vamos trocar uma ideia. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus e um grande abraço.